Olá a todos, hoje eu vou mostrar para vocês como criar vídeo do Benabox para o YouTube, vamos abrir aqui o Benabox vamos aqui abrir um arquivo, uma música que eu já tinha já feito é um projeto meu, foi até referente ao vídeo anterior que eu tinha feito e terminei de fazer a música toda já tinha colocado os acordes, aí está tudo ele completo, vou dar uma tocada então estou com a introdução primeiro, depois de entrar com a introdução, o refrão o refrão também já está com as repetições, tudo configurado agora para eu enviar para o YouTube eu tenho que acertar os volumes dos instrumentos e ainda vou zerar o estéreo também, deixar ele todo zerado eu clicando aqui nos volumes aqui, é só clicar duas vezes e ele vai zerar clicando duas vezes em cima do botão, ele zera, ok, tudo zerado, agora vou dar uma parada vamos começar então, o que fazemos, vamos salvar como, salvar como vídeo e aí estão as dimensões do vídeo eu vou fazer uma experiência com vocês, vou só habilitar aqui, ir à frente, o título eu vou deixar nesse 1280x720, mesmo que a minha tela é 1920 então vamos lá, eu vou na pasta dos meus vídeos no YouTube, que eu vou salvar lá vou nomear aqui a música vou salvar e agora vai renderizar não está escrito aí ok, agora vamos clicar na mensagem para ouvir o arquivo clicando já podemos ouvir vou parar aqui e vou deixar convertendo aqui, né, nós temos que converter o vídeo vamos terminar de converter terminando de fechar o quadro para a gente poder carregar o vídeo no YouTube logo logo o botão vai estar habilitado para a gente poder carregar aí está convertido já tem aqui o aviso né já está convertido vamos carregar ao YouTube vocês podem jogar todo o seu projeto no YouTube para acompanhar com outros instrumentos também e automaticamente abre a pasta dos meus vídeos YouTube e o navegador já com o seu YouTube já logado, né tem que estar logado agora vamos arrastar o vídeo até a tela do upload do YouTube arrastando ele de novo aqui ok agora solto com o mouse e pronto aqui eu digito a descrição demonstração demonstração musical acho melhor, então vou deixar assim agora vou dar uma pausa para poder avançar ok vamos selecionar aqui qual que é a miniatura e agora vamos aqui no próximo deixa eu maximizar publicar e agora eu posso entrar lá no link do vídeo para vermos vocês estão vendo que a tela ficou pequena não ficou proporcional ficou 1280 nós vamos ter que parar aqui e irmos lá no Pernabox para fazer a nova renderia de atuação com 1920 vou parar aqui para irmos lá bom, parando aqui vamos fechar vamos fechar também aqui a tela do vídeo publicado e eu vou fechar também essa pasta e vamos voltar aqui para nós configurarmos com 1920 e altura 1080 a área de trabalho continua vamos clicar aqui e digitar 1920 e darmos ok a altura também vamos colocar 1080 damos ok o resto tudo fica dessa forma mesmo não tem alteração tudo certinho a área de trabalho então vamos apertar o botão ok e vamos aqui deletar esse vídeo aqui do Ondel e salvo com o mesmo nome na minha pasta e está renderizando já o vídeo aguardando para a conversão do vídeo demora um pouquinho mas deve estar fazendo a conversão já apareceu ali que já podemos clicar mas eu não vou clicar mais vou deixar converter já convertendo aguardando para liberar o botão para carregar o YouTube pronto agora vamos clicar no botão carregar o YouTube agora vai abrir a pasta dos meus vídeos no YouTube e vou abrir que o navegador já está aberto e vamos aqui vou arrastar aqui para poder capturar o vídeo meu lá vou arrastar ele com o mouse clicando e soltando no upload do YouTube pronto já está carregando já está com o título vou acrescentar aqui para ficar diferente do outro e aqui na descrição eu vou colocar a mesma coisa agora aguardando pronto o vídeo está concluído aguardando o processamento e vamos aqui escolher uma miniatura ela está com a tela cheia agora vamos dar próximo vamos clicar aqui no link do vídeo para a gente dar uma olhada ok vou dar um play aqui para a gente ouvir ok agora já está com a tela maior a tela certa parando agora aumentando aqui a tela cheia ele está completo realmente ficou do jeito que eu queria eu vou publicar é só eu clicar no link novamente para verificar se está correto ok é isso aí é agora vou fechar aqui na box então foi feito então o vídeo e assim que se faz o vídeo para o youtube né o benabox tem essa ferramenta que podemos colocar nossas músicas tocadas lá e até o próximo tutorial tchau tchau